Sabe aquele cara que te amou, não existe mais, que corria atrás de você, aquele cara que brigava pelo seu amor, acabou, você dançou. Sabe aquele cara que te amou, não existe mais, que corria atrás de você, aquele cara que brigava pelo seu amor, acabou, você dançou. Sabe aquele cara que brigava pelo seu amor, acabou, você dança.